Logo mais do Bahia Recall, o estado de saúde do bebê que sobreviveu a um grave acidente ontem na BR-324 que deixou 5 mortos. A criança teve uma fratura na perna e segue internada na unidade pediátrica do hospital do subúrbio. Tem também o protesto de familiares do guarda municipal preso, acusado de estuprar e matar uma adolescente de 16 anos. E ainda as últimas informações sobre a saída do atacante Jobson do Bahia. De acordo com o empresário dele, diversos clubes da Série B já estão de olho no jogador que foi desligado por causa de indisciplina. Não perca no Bahia Recall a partir das 7 horas da noite. Eu espero você. Até lá.